Música Nesta sexta-feira, a Companhia de Teatro Ablau Quer Falar apresenta a trágica comédia Uma História Sobre Nós no Cine Teatro Benedito Alves. A peça narra a luta de um grupo de mulheres que tenta vencer o machismo estrutural revelado por um arlequim que viaja no tempo, expondo como a sociedade e nossas leis controlam o corpo feminino. Inspirados na tradição do blues e rock dos anos 50 e 60, os músicos do trio The Thunderheads se apresentam nesta sexta-feira no Sesc, com a participação do gaitista Ivan Márcio. Salve, salve, São José dos Campos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ivan Márcio e olha só, eu quero fazer um convite super especial dia 31, sexta-feira, no Sesc, São José dos Campos, Ivan Márcio e The Thunderheads no Solário. Então, olha só, adquira já o seu ingresso e venha curtir com a gente uma noite super especial de blues, curtindo bastante com a gente, tá certo? A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados na bilheteria a partir das seis da tarde. Neste sábado, acontece o Festival Hora do Rock. Serão 12 horas de shows com presença de Capital Inicial, Frejá, Marcelo Falcão, CPM 22, entre outros artistas. No evento, a cantora Pitty abre a turnê nacional para comemorar 20 anos do disco o admirável Chip Novo, um clássico na cena do rock brasileiro. Salve, galera do Hora do Rock! São José dos Campos, dia 1º de abril. Não é mentira! Tô chegando aí pra fazer o show do ACN 20 anos, turnê nova. Espero todo mundo lá. Valeu! A programação começa com o show da banda Velhas Virgens, às duas e meia da tarde. O festival conta com praça de alimentação, área de descanso, estande de tatuagens, intervenções artísticas e muito mais. No domingo, a banda joseense Rádio Galena se apresenta no Parque Vicentina Aranha, às dez e meia da manhã. Nessa apresentação, o grupo faz uma homenagem a uma das maiores bandas de todos os tempos, os Beatles. E ainda no domingo, o Teatro Colinas recebe a peça O Pai. O espetáculo apresenta o dilema familiar de um idoso de 80 anos e sua filha, que precisa decidir se cuida do pai ou o interna em um asilo para curtir a vida com o namorado. O ator Fulvio Stefanini, que completa 68 anos de carreira, faz parte do elenco, assim como Carol Gonzalez, Paulo Emílio, Wilson Gomes, Del Patricio e Carol Mariottini. Legenda Adriana Zanotto